Opa, beleza? Quem tá falando? Além dessa vez trazendo mais um vídeo, gente, hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal de King Legacy ou King Piece, como era chamado antes, mas, né, hoje em dia o jogo atualizou e tudo mudou e agora é agora o King Legacy, tá ligado? O negócio é o que, rapaziada? Hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo, né, do King Legacy sobre todos os novos códigos, tá ligado? Porque, tipo, faz muito tempo aí que já estamos trazendo alguns vídeos dele, acho que a última vez que eu trouxe foi alguma coisa de novo bug, um novo código também, mas já faz um tempo e lançou, desde cá, né, pra cá, faz algum tempo e lançou já também, né, alguns códigos, então eu vim aqui hoje, é, tá trazendo um vídeo aqui sobre todos os novos códigos, tá ligado? Mas, ó, faz tempo aí, eu não cheguei a ver, tipo, como que ficou depois o update, mas, ó, já deu pra perceber a mudança aqui, né, na HUD, né, deixa eu ver aqui mais uma coisa aqui, ó É, Inventory, Inventory eu acho que não tinha nada, é, eu tenho Sword, aqui ó, eu tenho, tenho a Tash Blade, vou gastar a espadinha aqui, ó, que da hora, ó O Spinner, ó, faz sentido esse é o Spinner, né, o Smash, ah, daí temos nossos ataques, beleza, deixa eu só guardar essa espada aqui de novo, calma, ah, preciso esperar oito segundos aqui, ó, calma aí, deixa eu só, eu só vou guardar, só porque eu não guardo, tipo, tá ligado? Então, deixa eu guardar aqui, ó, calma aí, acho que não tem como guardar o Tash, deixa eu ver, deixa eu ver, tá, não tem como, então deixa, deixa quieto É, a aba de, ó, caramba, aba de código, ah, party, stats, nos estados aqui, né, ah, vamos colocar um pouquinho aqui em defense Vou colocar um pouquinho aqui em defense, mesmo não sabendo muito se é bom ou não Ah, colocar isso aqui tudo, vamos colocar aqui 250, mais ou menos, aqui, ó Ah, não, tá, foi o máximo que deu, o Chop aqui tá do mesmo jeito, eu acho, de quando eu joguei pela primeira vez, eu acho É, se pá que sim, ah, a gente tem coisa de dinheiro, a gente tem 600k, eu vou tentar comprar uma fruta, vamos ver, ó Se ela é ruim ou não, é, eu vou tá descobrindo na hora a fruta que eu comprar aqui, caso eu conseguir, né, véi Calma aí, aqui, ó, tá, deixa eu ver, aí, agora eu consegui o que eu tô fazendo mais rápido, mas beleza, ó Hum, tá, skill trainer, speeds, deixa eu ver, mano, ela vai me vender alguma coisa, mas eu não sei o que que é Se é a spawn point, eu quero achar uma loja, uma loja não, uma vendedora de fruta aqui, acho que é ela, não é? Quest, não, calma aí, pô Ah, não tenho level suficiente, mas, deixa eu ver aqui, ó, calma Ah, essa aqui eu consigo fazer, tá suave, deixa eu fazer essa aqui Aproveitei e ver se a fruta cinde aqui também, naquela que eu tô, teve alguma mudança ou não, né, véi Deixa eu ver, ó Tá Mudou, aparentemente, alguns ataques, calma aí, pô Deixa eu ver, mano, mudou Certeza que mudou, de verdade Mudou Nossa, tá muito louco, véi Não era assim, de verdade, não era assim quando eu jogava Quando eu joguei com ela aqui, não era assim, não era assim, ela mudou muito, véi Tá bem da hora, curti Calma, só muda aqui É, então, tem essa, eu não manjo muito, eu quero ver meu fly, já também se mudou, né Calma aí que eu vou morrer esse pá, hein, véi Não, não, ok Matei? Matei, é Fechou, deixa eu bater nisso aqui, ó Deixa eu bater nisso aqui também, ó, calma Beleza Agora eu vou usar o V aqui, ó Beleza, daí eles vêm, tomam isso aqui tudo Um morreu já, né Aqui, você vai morrer de base Agora vamos nesse aqui, ó, no... Ah, não Aqui é o Commander que apareceu, então, ó Calma aí Vem, toma Vai nisso aqui, daquele jeito Calma, deixa eu bater nisso aqui Matei, beleza Ó, eu já já vou colocar os códigos Se eu quero, mano, tentar achar onde é que é Que eu compro fruta Será que é aqui? Porque eu não lembro, véi Deixa eu ver É na Quest, não Deve ser alguma dessas casas aqui, tá ligado? Chop Tá, aqui não é certeza Beleza Tesouro Ah, aqui é o soro Eu vou comprar Aqui é muito caro também, né, véi Não vou comprar ainda não Se agora vai se cansar de comprar uma fruta Tá, deixa eu mudar de ilha E aproveitar e ver aqui se o negócio é diferente, ó A gente vai na ilha D Level 100 Então Beleza, acho que é pra cá, né Ah, não De start é pra cá É pra cá É pra cá De start, ó Aí, tipo, pra mim que começa o jogo Talvez, eu acho que é pra cá, ó Calma Acho que é Deixa eu ver o... Ai Calma Aí, ó Ah, o voo Bom, eu não lembro se era assim Mas aparentemente tá mais devagar E eu lembro que era mais rapidinho Tá ligado? Pelo menos eu tô tendo a impressão que tá mais devagar Não sei se realmente tá, né Mas do que eu me lembro O voo era um pouquinho mais rápido Era até mais rápido que um barco Do que eu tinha testado Acho que tá mais devagar, sim Mas suave, ó Cada hora eu voo, ó Não sei se mudou, né Como eu disse Mas do que eu me lembro É... Eu literalmente era uma areia Tá ligado? Eu virava totalmente areia Não ficava com metade do meu corpo Mas... Beleza, né Ah, a gente tá na ilha dos piratas aqui, ó Acho que aqui tem, ó Um negócio de fruta, né Deixa eu ver Aqui é uma casa Tá, a gente tá na ilha de level 50 Deixa eu ver aqui, ó Hum, calma Ó, ilha de 50 Então a gente vai ter que ir pra trás Tipo isso, né Tipo pra cá Acho que é pra cá Na verdade, acho que é É exatamente ali, né Calma aí Mano, é que eu não lembro, tá ligado Desse negócio assim, ó Mas eu vou usar o código E assim que eu chegar Que daí eu consigo ver já Se eu consigo usar, tá ligado Se eu consigo usar, não Se eu consigo comprar alguma coisa, né Se eu conseguir comprar é muito nice, velho E eu acho que é assim aqui, tá ligado Deixa eu ver, ó Calma aí Acho que é, mano Me parece bastante a ilha inicial aqui Na verdade, talvez não seja, né Mas de boa Deixa eu ver Qualquer coisa eu já uso aqui mesmo Não, não é, não é, não é Eu já sei que não é Porque essa ilha eu lembro aqui Mas se eu não me engano Essa ilha aqui tem um negócio Eu acho que não é real Deixa eu ver Ah não, é aqui Suave, ó Deixa eu ver Deixa eu só achar a lojinha Nessa torre aqui, ó Se eu não me engano Calma Ó, set, seu point Niche Aqui é o cara que vendia a espada Gacha Não lembro o que é o Gacha Mas é numa torre, ó Acho que é aqui, ó É, não Mas é por aqui, velho Eu lembro Eu lembro, calma Eu não tô ficando louco, velho Eu acho Eu acho, né Deixa eu ver aqui Acho que é aqui, não é Ah, é aqui, ó Acho que eu acabei de achar Calma Ô, caramba Aqui Ô, merda Calma Aqui, ó Para de Dá rápido por aqui É, Black Market É, aqui mesmo, ó Boa Mano, fiquei quase 10 minutos aqui Só pra achar, beleza As frutas que estão na loja Essas aqui Tá Beleza Leopardo Love Magma Deixa eu ver a magma Nossa senhora, velho Brumbo Sand Que não fazia a minha, né Sand Venom A Venom é boa Deve ser boa Mas é muito caro pra mim Magma Contra Também é muito caro Leopardo Deixa eu ver 5k, né 5k, real Mas eu não consigo Guys Muito caro Buda Muito caro também Tudo é muito caro Mas beleza, ó Eu vou usar aqui os códigos Acho que eu deve Aqui, pelo menos uma A gente já deve conseguir comprar Nem que você for com as gemas ali, ó Mas beleza, ó Primeiro código aqui, ó Daquele jeito Calma aí Deixa eu ver uma coisa É... Deixa eu ver isso aqui, ó Deixa eu ver, ó Isso aqui vai dar 5 negócios Tá ligado? Ô, caramba Aqui, ó Calma aí que eu fiz merda Beleza Clica aqui E... Ah, tá Win Meu Deus Aqui, ó Beleza Daí tem Esse aqui Calma aí Apaga Suave Ó, a gente já tá indo com mais código Tá ligado? Aí, ó Esses códigos aqui, ó Foi Daí tem esse aqui De 250k likes Eu lembrando Acho que tem que ser tudo maiúsculo Igual eu tô colocando aqui Gas, gas aqui No caso que vai dar uma gemas, ó Calma aí Ó, aí Tá ligado? Acabei de usar Daí também tem o... Esse aqui, ó E... Deixa eu ver Aqui também foi P.U.G.S Esse aqui, ó Ah, esse aqui já... Esse aqui já... Ah, não Acho que eu que coloquei errado Tá ligado? Pode ser que eu que tenha colocado errado Aqui, ó É, aqui, ó Agora foi, né? Foi Boa Calma Aqui, ó Daí temos aqui também o Dino... O Dinox Live Tá ligado? Como que eu fiz esse daqui, ó Calma Vai dar 100k de cash Ó Tá com 1 milhão, né? Sim, boa Fechou Hum, vai dar mais 100k esse aqui Esse pá Ó, se for, né? Usei Esse aqui eu já usei Mas acho que esse outro aqui também Acho que eu já usei Mas de boa Vamos ver Já usei Mas beleza, ó Aí já tamo aqui, véi Com 1 milhão a gente começou com o quê? Acho que 600 milhões? 3... Mano, a gente tava com 2 ou 3 gemas A gente tá com 7, cara Caraca Beleza Deixa eu ver aqui, ó Uma foto que a gente consegue comprar Que me parece ser boa, né? O que tem essa? Acho que eu vou comprar, cara A magma Não tem salário boa, não? Mas, na verdade, eu não consigo, né? Ah, é Não consigo Ah, é Tem, tipo Tem que ser mais 2 gemas, tá ligado? Então eu não consigo mesmo, ó Essa aqui Essa aqui, por exemplo É só o dinheiro, tá ligado? Alô Peraí que eu consigo? É Então O burrão conseguiu comprar sem ver, né? Beleza Torço eu pra que seja de boa, né? Deixa eu ver uma coisa aqui só Hum Que se não Agora ela vai ter que ser minha fruta De qualquer jeito Tá Do que eu lembro Essa fruta é bem forte no anime Se vai forte aqui ou não É outra história Isso aí eu vou ter que estar descobrindo muito em breve Mas, enfim Esse foi o vídeo de hoje Muito bom que o bichinho tá todo bugado aqui, ó Mas, beleza Esse é o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Gostou? Deixa o like Se inscreve-se que é bem importante Passa no seu programa no Discord Meu Twitter que tem na descrição Fechou Esses foram os códigos Talvez eu deixe na descrição Ou nos comentários, tá ligado? Mas, enfim Passa no seu programa no Discord Meu Twitter que tem na descrição Com certeza Então é isso aí Valeu, falows E fui!